O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pediu desculpas por comparecer a uma festa durante o lockdown no país. Johnson justificou a participação, dizendo que acreditava ser uma reunião de trabalho. O evento aconteceu nos jardins de Downing Street, residência oficial do Premier, em maio de 2020. O principal assessor do primeiro-ministro tinha convidado, por e-mail, cerca de 100 pessoas para o encontro. Na ocasião, estavam proibidas reuniões com mais de dois indivíduos de casas diferentes no Reino Unido. E esta não teria sido a única festa a acontecer na sede do governo. Outro evento teria ocorrido durante o período de Natal naquele ano, quando celebrações presenciais estavam restritas. A série de escândalos, apelidada de Partygate, agrava ainda mais a crise de imagem de Boris Johnson. O primeiro-ministro se recusou a renunciar, mas disse que compreende a indignação do público. Ele afirmou que os opositores devem aguardar a conclusão do inquérito até que os fatos completos sejam apresentados à Câmara. O jardim é uma extensão.